Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Mais um programa por você, mais um sábado aqui na sua companhia. Obrigada sempre a Deus! E hoje o programa traz uma matéria super especial e uma matéria que tem muito a ver comigo. Daqui a pouquinho você vai saber. No nosso bate-papo hoje, o Dr. Saulo Renato Sato, cirurgião plástico, vai falar sobre lift facial, que é a cirurgia plástica da face e sobre fio de sustentação. É só aguardar! Na nossa receita saudável, dá só uma olhadinha que a Cláudia, nutricionista, que já está aqui e preparou para você, não é Cláudia? Olá pessoal! Hoje eu vou preparar um bolo funcional sem leite e sem açúcar. Viu só? É só aguardar porque daqui a pouquinho eu vou provar essa delícia e com certeza eu vou falar para você que vale muito a pena. No quadro Tirando as Suas Dúvidas de hoje, nós teremos a participação especial da Dra. Laura, endocrinologista. E ela vai falar se é verdade que as pessoas que têm distúrbios hormonais não conseguem perder peso, mesmo tendo uma alimentação saudável, uma vida saudável. Será? E agora eu vou mostrar para você um pouquinho dessa matéria tão especial, principalmente especial para mim. Nós fizemos a cobertura da inauguração da Academia Esparta. Dá só uma olhadinha. Daqui a pouquinho você terá a cobertura completa. E aí sim, você vai saber por que essa academia é tão especial, principalmente para mim, porque ela faz parte da minha vida. Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje eu começo o programa com um assunto muito interessante. Eu até diria que as mulheres são aqui, mais se preocupam, mas acho que hoje os homens também estão se preocupando com o rejuvenescimento. Então, está aqui ao meu lado o Dr. Saulo, o cirurgião plástico. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Eu acertei que os homens hoje também estão se preocupando um pouco mais com essa questão da estética. Muito, muito. Hoje a procura dos homens pela estética facial, corporal, certo? O implante cabelo, elas aumentaram em uma magnitude enorme. Bom, fala um pouquinho para a gente hoje sobre cirurgia plástica facial, que seria o lifting, né? A blefaroplastia, perdão, que é a cirurgia de pálpebra e a cirurgia de pescoço também. Ela tem um nome? Como que é? Sim. Então, quando nós nos relacionamos à cirurgia facial, nós pensamos em terço superior, terço médio, terço inferior. Só que, assim, na maioria das vezes, elas são feitas concomitantemente. Isso que eu ia perguntar. Isso é um conjunto. Mas a blefaro, muitas pessoas fazem ela primeiro, não é? Sim. Muitas vezes, a blefroplastia, ela já se encontra necessária de realizar com a paciência mais precocemente. Certo. Do que a cirurgia da face, a cirurgia de terço inferior. Se a pessoa fizer um lifting total, digamos que um pouco mais nova e depois do futuro precisa fazer novamente, normal, pode ser feito tudo outra vez? Pode. Isso aí é o que acontece hoje. Seriam cirurgias assim, menos agressivas, feitas em tempos diferentes. Então, numa idade diferente, com resultados diferentes, certo? Cada vez mais seria com resultados mais agradáveis, menos agressivos, menos artificiais. Bom, e hoje tem muita coisa entrando aí no mercado para você retardar as cirurgias plásticas, né? Sim. Nós temos aí procedimentos que são hoje os procedimentos denominados de harmonização facial, que nós podemos realizar e isso vai protelar o momento de uma cirurgia mais efetiva. Seria como os preenchimentos? Outra coisa. Existem bioestimuladores que fazem também preenchimento. Certo. Existem bioestimuladores que fazem preenchimento, existem fios de sustentação que são bioestimuladores. Então, na verdade, todo esse leque que nós temos, eles hoje, existe assim, uma associação entre os materiais e o que na anatomia daqueles materiais conseguem promover no rejuvenescimento da face. Você citou o fio, esse fio está sendo muito procurado, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, qual é o resultado que ele consegue, quanto tempo dura. Então, o fio, ele tem uma limitação, porque quando você usa o fio, você tem que pensar que você vai pegar aquela sobra de pele, uma sobra de pele que está na parte mais descendente da face, e você vai fazer o acomodamento superior. Porém, se a sobra, ela for muito, ela for excessiva, a pele vai ficar redundante em cima. Essa pele, ela não tem jeito de desaparecer com a pele. Mas, de repente, uma pessoa que não tem tanta pele, mas que já está um pouco, assim, desgostosa com a situação, ao invés de partir para uma cirurgia plástica, poderia optar pelo fio, então. Sim, claro. Aí teria um resultado bacana. Sim, ela vai ter um resultado interessante. Ele dá, então, ele vai melhorar esse suco nas gelinhas. E aí não requer internação, nada? Não, isso é feito, isso pode ser feito na própria clínica. Na própria clínica? E qual a durabilidade do resultado? Olha, então, como eu falei para você, além desse efeito de suspensão, ele é um bioestimulador. E esse efeito bioestimulador, ele vai ter um efeito, assim, mais retardado. Inicialmente, o que nós vamos ter é o efeito suspensão. Certo. E, posteriormente, esse fio, ele age contra o... ele estimula o organismo e o organismo estimula a produção de colágeno e fibras elásticas, melhorando a condição da pele, até mesmo, posteriormente... Além de ter esse resultado, ainda melhora a condição da pele. Melhora a condição da pele para, posteriormente, ser realizado um lift facial. Doutor Saulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui. Agradeço, estamos sempre à disposição. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente só está começando e eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho você confere a matéria da inauguração da Academia Esparta. E aí você vai saber um pouquinho mais dessa história, essa história que faz parte da minha vida. Mas agora, eu quero apresentar para você a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclin. Confira! Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclin. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jatoclin, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jatoclin, produtos de confiança, limpeza de qualidade. J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí do seu vídeo. Jatoclin.com.br E agora, é com muita, mas muita, muita alegria e satisfação, que eu convido vocês para conhecer, quem ainda não teve a oportunidade, quem não teve na inauguração, a nova Academia Esparta do Clube das Bandeiras. Aonde que tudo isso faz parte da minha vida, né? Muitas pessoas me conhecem como Maíta da Academia, Maíta da Televisão. Vai fazer 16 anos que a Maíta está sob o comando do programa Por Você. Mas eu comecei a dar aula de dança com 15 anos. A dança é uma paixão na minha vida. Com 15 anos eu já dava aula de dança, fazia apresentações maravilhosas, graças a Deus, porque eu amava. Depois eu fui fazer faculdade de Direito, ainda assim na faculdade de vez em quando eu ia para a Academia, dava uma aula aqui, outra lá. Voltei depois da faculdade, continuei dando aula e acabei comprando uma Academia. Isso já faz aí uns 20 anos, né? E eu fui tocando o programa junto com a Academia, sempre alguém administrando, gerenciando. E agora, é com muita satisfação que eu vou apresentar os novos proprietários da Academia, o Lucas e a Bruna. E o legal dessa história é que a Bruna foi minha aluna. Vamos lá? Atividade Física Oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida E Bruda em Náutica A vida em seus melhores momentos Agora sim, preparado? Vamos conhecer juntos como ficou a Academia Esparta aqui do Clube das Bandeiras. Vem comigo! Bom, agora eu vou conversar com os proprietários da Academia Esparta, os responsáveis por toda essa beleza aqui, que é um sonho que é também meu e acredito que deles. O Lucas, que veio de Aracatuba, Bruna de Parapuã. Bom, vou começar aqui com o Lucas. Como é que você está se sentindo hoje? Você chegou em Oswaldo Cruz, assim, você imaginou que isso tudo ia acontecer tão rápido? Não, não esperava. Eu vim aqui com a ideia de trabalhar como aula, né? Como personal. E surgiu oportunidade, assim, rápido com você. E graças a Deus é um sonho que eu estou realizando, desde quando eu entrei na faculdade. E aí, muito gratificante tudo isso que foi feito e sonho realizado. O clube é um lugar maravilhoso, né? Não, é excelente para família, criança. Para nós, agora que temos duas crianças, o acesso ao clube, o que ele oferece, é maravilhoso. Você não tem o que falar. E a Bruna foi minha aluna de dança, como muitas alunas que eu já encontrei aqui dentro. Bruna, você não sabe a satisfação que eu tenho em passar essa academia para você. De verdade, para vocês, tá? Como é que você está se sentindo? Não, eu estou muito, muito, muito feliz. Porque, assim, eu sempre gostei desse ramo. Apesar de fazer faculdade de Direito, eu sempre tive um quê na área da academia, né? E aí, eu conheci o Lucas e aí surgiu a oportunidade. Assim, eu estou realizada com isso. Eu estou dando a minha vida, tudo que eu tenho aqui dentro. Estou muito feliz. O que a academia vai oferecer para o pessoal, Lucas? Olha, nós vamos oferecer o CrossFit, que ainda não tem na cidade. É novo, né? Na cidade. A parte da musculação, normal. Vamos ter aulas de sala, com step, jump, funcional, funcional kids. Vamos trazer alguns métodos de funcional um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais para quem não está acostumado com o treino intenso. Zumba. Vamos ter a... Provavelmente, dança de ritmos também, entendeu? Vamos ter um leque de opções bem legal para a galera que curte atividade física e não só a musculação, entendeu? Eu soube que você vai dar aula de zumba? Então, agora a gente vai inverter os papéis. Eu fui sua professora de jazz, de dança e você vai dar aula de zumba para mim, fechou? Combinado, fechou, fechou. Você ainda vai me ajudar lá na frente, porque você pega facinho. Gente, boa sorte para vocês, do fundo do meu coração, tá? Sidney, conversei com a Bruna agora e falei, quem você gostaria que eu entrevistasse? Ela disse, meu pai, porque ele viveu isso aqui de manhã, de tarde, à noite. Como é que você está se sentindo? Primeiro, muito feliz, né? Primeiro, para oferecer para o Zoldo Cruz uma qualidade de vida legal. É uma cidade emergente que está crescendo cada vez mais e essa academia veio no momento certo para a cidade e para a nossa família também. Sim, e a mexida que eles fizeram aqui ficou espetacular. E é o que eu disse, eles vieram para provar o que há anos eu estou dizendo aqui. O clube é o melhor lugar para você ter uma academia e vir com a sua família. Porque você treina, seu filho joga tênis, seu filho joga basquete, não é tudo de bom. Os pais ficam ali, tudo de bom. Isso foi você que descobriu há 15 anos atrás, né? A Maíta. Não disse não, acho que 19 ou 20. Lançou essa ideia, ela sempre gostou de atividade física, trouxe a academia para cá, nos forões do clube. E hoje é o resultado de uma iniciativa dela e a gente foi aprimorando conforme o crescimento da cidade e das ideias também. Eu acho que o jovem, ele gosta de algo novo sempre, né? Eu faço um convite às pessoas, que não é só musculação, força, peso. Nós temos os sêniors, nós temos o kids, nós temos várias atividades aí para atender o pessoal. Agradeço. Agora estou aqui ao meu lado, a Fernanda, a Duda, que já trabalhou comigo aqui há muito tempo. O Edson, que é um aluno fiel da academia de anos e anos e anos. Há quanto tempo que você está aqui, Edson? Há quatro anos. Quatro anos? Há quatro anos. Bastante administração já passou, muita coisa já passou, mas agora, agora ficou show, né? Graças a Deus, entrou tudo certo, né? Está linda a academia, viu? E vou continuar e o povo que vem para a academia também não vai se arrepender. Duda, a gente agora conseguiu provar, você que já esteve comigo aqui há anos, que o clube realmente é um lugar excelente para treinar, para trazer a família, é ou não é? Sim, é um lugar excelente, é muito bom trabalhar aqui, é um ambiente gostoso, sabe? Porque tem tudo aqui, tem o clube aqui, a academia aqui, então perfeito. Bruna e Lucas, mais uma vez parabéns, a academia ficou linda, show, um sonho, de uma certa forma, vocês também realizaram o meu sonho, porque ela ficou exatamente como eu gostaria que ela ficasse. Mas, a minha vida sempre foi aqui, no programa por você, com você aí de casa, eu estou muito feliz em continuar sempre aqui na TV e muito feliz em saber que a academia ficou em boas mãos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, um muito obrigada para todos os funcionários do Clube das Bandeiras, Baiano, Flávia, todo mundo, gente, em especial para a diretoria, muito obrigada. Faz muitos anos, né? Que eu faço parte daí. E ao Paulinho Sinquete, que me trouxe para o Clube das Bandeiras. Boa sorte para todos vocês. Continuando aqui na nossa programação, agora a gente vai para a Dica Pet. Bom dia, Maíta. Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre de que maneira a gente pode permitir que os filhotes e até mesmo os cães adultos escolham o local da casa para fazer suas necessidades fisiológicas. A principal dificuldade de convivência entre nós e os nossos animais de estimação vem do cuidado que nós temos em eliminar os resíduos produzidos por ele. E ensiná-lo a um local adequado da casa é importante desde jovem. Então logo que o seu filhotinho chegar em casa, criar um local específico e toda vez que o seu filhotinho estiver ou urinando ou defecando, você pega com todo cuidado e leva a esse local. Toda vez. Então ele vai identificar aquele local como um local adequado para a produção das fezes. E com isso, vai facilitar a convivência entre você e seu animal de estimação. Porque com certeza, xixi no lugar errado e fezes no lugar errado atrapalha muito a convivência junto com você e com a sua família. Estamos de volta e você já pode pegar papel e caneta na mão para anotar a receita de hoje, que é um bolo funcional, sem leite, sem açúcar, tudo de bom. Mas agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só a pergunta. É verdade que pessoas com distúrbios hormonais não conseguem perder peso mesmo levando uma vida saudável? Quem responde para você é a doutora Laura, endocrinologista. Bom dia, doutora Laura. Bom dia, Maíta. É verdade sim. As pessoas com transtornos hormonais podem ter muita dificuldade em perder peso e podem ter mais facilidade para ganhar peso. Então, você que está acima do peso ou com dificuldade para perder, tem que procurar um médico endocrinologista e fazer exames. Esses exames vão tanto avaliar possíveis causas da obesidade quanto consequências. Depois de feitos esses exames e afastar das causas endocrinológicas, ou se você encontrar alguma causa, você vai tratar essa causa e tratar a obesidade em si. A principal causa relacionada ao ganho de peso dos transtornos endocrinológicos é o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é a função diminuída da glândula tireoide. Assim, é produzido menos hormônio tireoidiano do que deveria ser. Esse hormônio, ele dita as reações metabólicas do nosso corpo. Então, quem tem hipotireoidismo pode ter ganho de peso e pode ter dificuldade para perder porque o metabolismo fica muito mais lento do que deveria estar. É uma doença muito comum, acomete mais mulheres. Quanto maior a nossa idade, maior a chance de a gente apresentar hipotireoidismo. Tem uma importância genética, da genética muito grande. Então, por exemplo, se a sua mãe tem, se a sua irmã tem, a chance de você ter E elevada. E tem um tratamento fácil que o teu endocrinologista vai te propor e isso vai te ajudar no tratamento da obesidade. Muito obrigada pela oportunidade e um bom sábado a todos. Obrigada, doutora Laura. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, Maíta. Tudo bem, pessoal? E esse bolo, gente? Ingredientes tem bastante hoje aqui, né? Sim. E super fácil, né? Também dá para a garotada fazer. Sem açúcar, sem leite? Sem leite, sem açúcar. Bom para quem tem intolerância, né? Sim, crianças que têm alergia à proteína do leite e também para diabéticos. Então, vai agradar todo mundo. Então, vamos lá, passar os ingredientes para o pessoal. Três ovos, ligeiramente batidos. Três bananas bem maduras, tá? De preferência a Nanica, porque ela é mais docinha. Mais docinha, né? Então, aqui a gente vai usar o açúcar da banana, a frutosa. Duas xícaras de farinha de aveia, tá, pessoal? Uva passas, meia xícara. Aqui nós temos granola, damasco, né? Para finalizar. E aqui nós temos o cacau. Aqui é 50% fermento químico, né? E aqui eu tenho o limão rosa, que ele é um limão, assim, bem cheiroso. Então, a gente vai usar ele. Tá. E aqui é a canela em pó. Também tem o coco, o óleo de coco, tá? Vai misturar tudo na mão? Só isso? Só isso. Fácil? Muito fácil. Muito fácil. Por isso que eu falei que até a garotada, né? Consegue fazer. Não é em batedeira, nem em comunicador, nada, nada e tal. Não, é só ir mexendo mesmo. Eu gosto, assim, de receitas práticas e fáceis. Aí aqui a gente vai usar o limão, tá? Que o limão, ele vai realçar... Vai o limão inteiro. O limão inteiro. Ele vai realçar o sabor do açúcar, tá? Por isso que não tem açúcar nenhum. Tá bom? O cheiro é muito bom, né? E aqui a uva pastas, tá? Adoro. E o cacau. Então a gente vai mexer. E de forno, quanto tempo? Meia hora. Meia horinha? Meia horinha. É. É rapidinho. É rapidinho. Agora a gente vai colocar a canela, né? A canela, ela... Coloca o fermento químico e uma colher, né? Pode ser uma colher ou meia colher de óleo de coco, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos, tá bom? Mas é equivalente a uma colher de sopa, tá pessoal? E o óleo de coco nessa receita? Qual a finalidade dele? Então, a finalidade é pra ele deixar mais macio. Mais macio. Tá? Aí mexe assim, bem devagar, né? Pra criar umas bolhas. Pra poder crescer e ficar um bolo bem fofinho. Olha que macio. Tá pronto. Agora a gente vai colocar aqui na forma, né? Passei óleo de coco, passei farinha de aveia. E a gente vai colocar. Aí, Maita, agora a gente, pra ir pro forno... Certo. A gente vai colocar um pouquinho de granola aqui em cima, tá? Antes de ir pro forno. Já tá bonitinho aqui. E aí a gente coloca o damascos, né? Pode colocar também banana picada aqui em cima, tá? Gente, impressionante o cheiro. É, o cheiro. O limão rosa, o cheiro dele é predominante. Gente, olha só. Que lindo. Rápido, saudável e simples. E daqui a pouquinho eu vou falar pra você que ele é muito saboroso. Falando em saboroso, eu quero falar pra você do restaurante Dachô. O melhor e mais completo rodízio da região. Você conhece, Flávia? Sim, lá é muito delicioso a comida. Dá só, maravilhoso. Tudo de bom. O melhor e mais completo rodízio da região, incluindo bebidas e sobremesas. E você encontra o Dachô em Três Dentes Prudentes em dois endereços e também Arassatuba e Londrina. Um beijo pra Lu, pro Júlio, pra Nina, pro Túlio. Gente, nosso bolo tá quase pronto, né? Tá quase pronto. Uau! Lindo, né? E o mel? O mel é opcional e a gosto. Aí você coloca em cima o tanto que você quer. Vamos lá. Vou te servir, tá? Olha que macio, realmente. Cortadinho. Olha que lindo. Gente, tá só com uma olhada. Quem que fala, né? Que é um bolo sem leite, sem açúcar. E saboroso, gente. Saudável. Essa receita... Com certeza saboroso. Vamos conversar. Esse bolo, eu tinha feito ele postado no meu Instagram, em Bombô, de pessoas perguntando a receita. Então, pessoal, tá aqui a receita. Posso mandar um beijão pra minha cidade? Tá? Eu sou de Baços, né? Então, um beijão pra todo mundo lá. E agora, Maíta, em agosto, eu inauguro o meu consultório lá. Olha só. Tá? Então, vai ser na Rua Cerejeira, 350. Então, aí eu vou abrir minha agenda pra agosto. Sucesso. Obrigada. E aqui dá pra sentir também bastante o gostinho da banana. Gente, uma delícia. Uma delícia, bonito. Cláudia, mais uma vez. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Imagina. Sempre que a gente fica por aqui. Todos os sábados, eu espero por você aqui no SBT. Beijo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho